Pede pra Deus te regar Que Deus se regue, de luz e de saúde, Deus se regue Que o gelbençoe, ilumine e dê forças pra ajudar nosso irmão Dê humildade e capacidade pra entender e chegar em todos os seus planos O universo é um jardim, e tudo neste campo ele que plantou E o nosso pai cuida tão bem, no mato quanto dá mais linda a flor Que Deus se regue de amor profundo, que Deus se regue de boas atitudes Que Deus se regue, de luz e de saúde, Deus se regue de amor profundo, que Deus se regue de paz em cada dia Que Deus se regue de luz e de saúde, Deus se regue Mãozinha na cintura Garinhada a pente Vai! Deixa o forró do povo de Deus, deixa o forró do povo de Deus Pra começar quero ver você cantando, todo mundo agitando no forró da Deus Deixa o forró do povo de Deus, deixa o forró do povo de Deus Pra começar quero ver você cantando, todo mundo agitando no forró da Deus Deixa o forró do povo de Deus, deixa o forró do povo de Deus Vai! Deixa o forró do povo de Deus Deixa o forró no povo de Deus Pra conversar quero ver você Canto todo mundo agitando um forró pra Deus Deixa o forró no povo de Deus Deixa o forró no povo de Deus Pra conversar quero ver você Deixa o forró no povo de Deus Canto todo mundo agitando um forró pra Deus Olha só os meninos, é que o sonho de Deus Vem embora com a gente Vá! A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Sei que a vida não dá prajo Meu amigo eu sei que não dá Mas o serviço de conselho Não deixa de estrelar Te pega Há tanta gente aí fora Que não sabe mais ser mulher Que sobe no desgosto Reclama no tempo todo E não tenta melhorar Assim não dá A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Eu quero ver, eu quero ver A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Quero ouvir você cantar No compasso do samba Sem encontrar um sorriso bonito Vai dar e o samba no mão não vai parar Se embora minha gente A vida é boa Por isso viva numa boa A vida é boa Por isso viva numa boa Quero ver, eu quero ver A vida é boa Por isso não há viva à toa A vida é boa Por isso viva numa boa Eu quero ver se ela não é Eu quero ver se ela não é É É É É Eu quero ver se ela não é Estou a solidão Mas Deus vem lhe dizer Permito que barregue a cruz No caminho do calvário Mas quando lá chegar A cruz é meu lugar É preciso coragem Jovem coragem O amor de Deus Tudo pode transformar É preciso coragem Jovem coragem Posta decidir Provar da mão O amor E ser feliz Jovem coragem 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 Se outros vão Sempre ceder Estou a solidão Mas Deus vem lhe dizer Permito que carregue a cruz No caminho do calvário Mas quando lá chegar A cruz é meu lugar É preciso coragem, jovem coragem O amor de Deus, tudo, tudo pode transformar É preciso coragem, jovem coragem Basta decidir, provar o tamanho, o amor e ser feliz Basta decidir, provar o tamanho, o amor e ser feliz As águas do mar da vida Quiserem te afogar Segurar a mão de Deus e vai Segurar a mão de Deus e vai Segurar a mão de Deus Segurar a mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tenta, segue adiante E não olhe para trás Segurar a mão de Deus e vai Louvado seja o meu, Senhor 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 E por todas as criaturas Pelo sol e pela lua Pelas estrelas do firmamento Pela água e pelo fogo Louvado seja o meu, Senhor Louvado seja o meu, Senhor Louvado seja o meu, Senhor Louvado seja o meu Senhor Deus quero louvar-te Quero adorar-te Quero te servir, quero te sentir Deus quero louvar-te Deus quero louvar-te Quero sim Quero adorar-te Quero adorar-te Sempre ao cantar eu só quero dar Glória ao meu Deus Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Vem, vem, vem Espírito Santo Transforma minha vida Quero renascer Aonde Deus está Está no céu Está no mar A extensão do infinito Aonde Deus Está no céu Está no mar A extensão do infinito É tão bom estar Vem, vem, vai Juntos, louco ao nosso Senhor Soltar a nossa voz Tenta e assim Resolar o Deus Não tem Sem pensar Sem parar Sem vacilar Sem temer Sem chorar Sem pensar Sem parar Sem vacilar Sem temer Sem chorar Aleluia! Aleluia!